E aí gente, meu nome é Elias Hansen e este é mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês de como aconteceu, de como foi a minha primeira vez. Mas antes do vídeo começar, você já deixa seu like aqui embaixo, você já comenta e já compartilha. Não se esquece de se inscrever, porque eu tô postando vídeo toda semana. Não esquece de ativar o sininho de notificação, porque eu tô postando vídeo toda semana pra vocês não perderem nenhum, ok? Antes do vídeo começar, eu só queria mostrar pra vocês esse meu creepé, olha gente. A gente começa aqui com uma cadeira, uma cadeira bem na moda, logo em cima já vem uma mala. Como vocês podem ver, uma CPU de leve, né? E uma caixa de som aqui de uma... sei lá o quê. Aqui vem uma lâmpada já, uma lâmpada. E assim a gente gravava vídeo pra vocês, gente. Pra vocês verem que tudo é feito com amor mesmo, gente, porque dinheiro a gente não tá tendo. Pra quem não assistiu o meu vídeo anterior, que eu falei de como eu assumi pros meus pais, pra minha família que é super religiosa. Você já vai lá pro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então você corre pra lá pra ver, pra você conseguir entender um pouquinho mais desse vídeo. Porque lá eu comecei a entrar nesse assunto. Então, gente, eu vou começar bem no começo. Pra todo mundo que viu o vídeo anterior, sabe que o primeiro menino que eu fiquei, ele era amigo da minha irmã. Ele era o melhor amigo, na verdade, da minha irmã. E sempre que eu saia com a minha irmã, era geralmente pra casa dele. Minha irmã ficava bebendo. E como eu era bem um infeto, eu era bem da igreja, bem... Uma coisa que... Filhinho de pastor mesmo. Então eu não fazia nada dessas coisas, gente. Eu só ia pra acompanhar mesmo. E nesse acompanhamento, eu ficava dando risada com ele. Ficava totalmente com vergonha. Só comia uma coisinha, uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coca-cola. E só, gente. Eu não bebia, não fazia nada demais. Só sentava um sofá e ficava morrendo de vergonha. E aí, esse melhor amigo dela, ele se encantou por mim. Eu não sei o que aconteceu, que ele quis ficar comigo. E a minha irmã, ela não intermediou isso. Mas o meu jeito não infeta de ser, sabe? Ele já veio... Ele sentou do meu lado, perguntou meu nome. Eu falei que eu não sabia e tal. Não, gente. Saber o nome também é foda. Ele sentou do meu lado, gente. E começou a perguntar umas coisas pra mim. Uma coisa bem de amigo. Eu não tava tendo malícia nenhuma ali naquela história. E papo vem, papo vai. A gente conversando, a gente tava super de boa. Ele não é aquela coisa mais linda do mundo, gente. Mas o meu... Quando eu percebi que tinha uma malícia ali, gente. O meu fogo no rabo, ó. Meu fogo ficou muito grande, gente. Porque... Pensa comigo. Eu nunca tinha ficado com um menino na vida. Eu tava assim, ó. Eu tava tremendo, gente. Porque a primeira vez que o menino tava dando em cima de mim. Ali, tipo, tava ali na minha frente, dando em cima de mim. Eu não sabia como reagir. Então, a gente... Eu e minha irmã, a gente foi pra casa dele. Eu com a minha irmã, né? Porque ela tinha ido um monte de vez. Um monte de vez. Mas eu fui pra lá umas... Três vezes no máximo. E aí, ele... Do nada, ele me chamou no atos. Oi, Elias. Tudo bem? Pá, 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 pá. Eu assim, oi, tudo bem? Ele falou, posso te ligar? Eu falei... Jesus amado. Meu pai tá aqui no parque do lado. Se ele ouvir alguma coisa, ele pode falar alguma coisa. Mas eu falei, não. Não, claro que pode. Ele falou, aí me ligou. E eles conversando. Oi, tudo bem? E tal? Ai, eu tô bem. Eu tava onde? Ai, eu tava na igreja. E você? E tal. Gente, uma coisa bem assim, bem... Sabe? Quero, mas não quero. E do nada, ele falou assim... Quer vir aqui pra casa amanhã almoçar? Eu falei assim, almoçar? Aí ele falou, é, vem aqui almoçar. Falei, tá bom, eu vou ver. Aí, gente, nisso eu desliguei. Eu só... Gente, na minha cabeça, na minha cabeça, eu ia só pra almoçar, gente. Não tinha nada além disso. Eu ia só pra almoçar. Ia ter um ranguinho ali, ia ter um churrasquinho, alguma coisa básica, gente. Então, no outro dia, eu acordo, eu prendo o meu cabelo, pá, 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 pá. Gente, eu... Meu pai amado. Mas, enfim, eu prendo o meu cabelo, passo uma laqueagem e tal. Mentira, porque eu era da igreja. Mas eu me arrumei bastante, gente. Eu me arrumei pra ficar bem, né? Tomei um banhinho, passei um perfuminho e tal, pá, pá, pá. E fui pra casa dele, porque ele não mora tão longe assim. Ele mora perto daqui. E aí, eu indo pra casa dele. Com a minha bolsinha e tal, pá, 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 pá. Gente, cheguei. Na hora que eu cheguei, eu bati no portão. Eu não posso falar o nome dele, né? Porque não posso expor o menino. E aí, eu bati no portão, chamei e ele apareceu. Eu tô dando tremendo lá. Eu já pensando, ai, cadê meu prato? Cadê minha colher? Pra me comer, gente. Na hora que eu cheguei lá, eu sentei no sofá. Ele falou, você quer alguma coisa? Você quer uma água refrigerante? Não, eu falei, quero água. Porque, gente, já pepe. Eu tinha... Gente, eu devia ter 14 pra 15 anos. E eu não sabia nem que era Uber na época. Então, eu sentei no sofá e ele perguntou se eu queria alguma coisa. Eu falei, queria água. Bebi água e tal. Gente, foi eu beber a água. Ele colocar o copo na pia... Gente, eu sei que eu já tava assim no colo dele. Gente, eu juro pra vocês. Foi uma coisa assim, ó. Uma coisa de relance. Eu já tava em cima do colo dele. Eu falei, gente, tá acontecendo, né? Mas eu já fui porque eu tava ali na hora. Gente, foi uma coisa super natural. Até essa parte. Porque vocês não sabem o resto ainda. Vocês não estão sabendo o resto que tá acontecendo. Até essa parte tava super normal, gente. A gente tava se beijando. A gente tava se abraçando, né? Fazendo uma carícia aqui, uma carícia ali. Uma coisa básica, gente. Não era nada demais. E aí ele falou assim, vamos pro quarto. Aí eu falei, não, vamos ficar aqui mesmo. Porque, gente, eu era meio criança, mas eu tinha um pouco de noção. Eu não tava querendo fazer aquilo ali naquele momento. E eu falei, não, vamos ficar aqui mesmo. Não tem problema nenhum. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Porque eu já tava ficando nervoso. Porque eu já tava assistindo demais. Aí eu falei, não, gente. Vamos ficar aqui. Aí ele falou, não, vamos. Eu falei, tá bom, né? Vamos logo. Gente, aí eu fui. É uma coisa que eu não queria tanto, mas tinha um... 10% ali pra mim me fazendo querer, entendeu? Gente, a gente foi pro quarto. A gente começou, né? Aquela coisa. Ai, chupa aqui. Ai, dá um beijo aqui. Aquela coisa. Gente. Sério. As pessoas vão falar pra... Quando as pessoas falam pra vocês. Ai, a primeira vez é horrível. A primeira vez vocês não vão gostar. Vai doer, gente. É tudo verdade. É tudo verdade. A primeira vez é horrível. Horrível, gente. Por mim, eu não teria essa experiência nunca na minha vida mais. Só que eu tive. Foi um aprendizado. Glória a Deus. Aleluia. Mas, gente. Eu nunca mais teria essa experiência na minha vida. Mas eu vou contar pra vocês. Eu não sei se o YouTube pode tirar esse vídeo, pelo que eu vou falar assim. Então, eu vou tentar ser o mais leve possível. Então, eu vou tentar ser o mais leve possível. É pra não ser boicotada e qualquer coisa do tipo. A gente foi pro quarto, gente. Eu deitei na cama. Fiquei assim... Gente, eu fiquei só esperando. Porque eu tava... Como eu falei pra vocês, eu era manifestinho. Então, eu só tava esperando o que ia acontecer. Até porque eu não tinha experiência nenhuma. Ele já devia ter uns 21 anos, eu acho. 20, não sei. Então, eu tava lá deitado. Igual uma franga. Tava deitado. E ele vindo pra cá, ele vindo pra lá. Gente, a primeira vez eu não fiz. Não fiz porque, gente, eu tava com nojo. Sabe quando sai uma... Uma substância meio transparente do órgão, sabe? Então, saiu aquilo ali. E eu, gente, eu não sabia muito o que era aquilo, entendeu? Eu nem tocava. Vocês sabem o que é em casa, sabe? Então, eu tava bem... E aí saiu e eu falei... Ai, não. Hoje, não. Aí chegou na parte, ele me satisfez. Eu tava bem... Tava bem normalzinho, né? Chegou a parte dele se satisfazer, gente. Vocês não têm noção. Então, ia lá... Eu sei que ele me pega, gente. Ele me pega e vira assim. Pá! No que ele faz isso, eu falo assim. Gente, no que eu... No que eu faço isso... Eu só vejo um cutucão. Sério, eu só vejo um cutucão na parte de trás, eu falo assim. Ai! Tira, 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 tira. Gente, eu dei um grito tão grande que comecei pra atirar porque tava doendo muito, muito, gente. Vocês não têm noção do que é isso. Dói muito. E, gente, a coisa nem era tão grande, assim, não era nem tão grossa, não era nem tão gorda, não era nada disso, gente. Era, era tipo uma coisa, não era nem mediana, era meio pequena mesmo. Eu não gosto de falar mal das pessoas, mas era meio pequena, então, mas tava doendo muito, muito, muito. Então eu falei, tira, 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 ele queria colocar comigo. Tira! Gente, eu dei um grito sério, porque eu fico nervoso quando eu falo pra essa pessoa fazer uma coisa. Elas vão fazer, mas quando é com o meu corpo, com o meu, sabe? E eu falei, tira, não é pra colocar mais, tira. Gente, eu fiquei nervoso, nervoso, nervoso. Só que ele falou assim, não, desculpe, tá, desculpa. E tá, eu falei, tá bom então, tenta mais uma vez. E tá, então tenta mais uma vez. E, gente, aí ele tentou, de novo, não deu, não deu, não deu. Então, gente, essa foi a minha primeira, na verdade, o vídeo, o nome desse vídeo aqui devia ser a minha primeira tentativa. Porque não foi nem uma primeira vez de verdade, entendeu? Gente, foi, mas como eu falei pra vocês, foi uma coisa horrível, horrível, horrível. Aí a gente terminou, né? Terminou de fazer o que a gente não fez. E aí, eu fui tomar banho. Sozinho, gente. Eu fui tomar banho sozinho porque eu já tava com raiva já. Porque eu tinha falado que ele não queria parar. Tá certo que depois que ele pediu desculpa, eu fiz de novo. Mas eu tinha ficado nervoso com aquela parte ali da... né? Aí eu fui tomar meu banho, tomei o banho e tal. Saí com meu cabelão todo molhado. Aí, ele falou assim, tipo, tava dando a entender que já tava na hora de eu ir embora. Até porque já tava escurecendo, mas ele ia chegar, alguma coisinha. Só que eu falei, aí eu virei pra ele e falei assim, mas cadê a janta? Gente, eu jurando que ia ter um churrasco, ia ter uma maionese, ia ter alguma coisa. Gente, não tinha nada, nada, nada disso. Aí na hora que eu falei, cadê a janta? Ele foi lá no... Na geladeira, pegou um arroz, que eu não sei nem de quantos dias tava lá. Pegou um filézinho de frango que tava no forno. Que eu não sei... e me deu com água, gente. E não tinha nenhum dólar ali na hora, não tinha nenhum maquate. Ele me deu com água. Não, não, eu terminei de comer porque eu comi, eu tava com fome, né? Eu tava... eu tinha feito exercício ali no quarto. E aí, eu bebi, comi e tal. Gente, e fui embora assim. Eu juro, gente, foi a experiência mais horrível da minha vida. E hoje em dia, a gente nem se fala mais. A minha irmã dá risada na história, eu dou risada na história. Porque, gente, foi uma coisa ruim. E depois disso, a gente mudou um pouco. Então, eu não quero entrar nesse assunto direito, não. Porque não foi uma coisa boa. Mas o ato em si, gente, não é uma coisa boa. Então, eu vou falar pra vocês. Quando vocês forem fazer a primeira vez, não vão pensando que é um conto de fadas. Não vão pensando que é uma coisa delicadinha aqui, uma coisa ali. Vai assim... Gente, não é não... Não é nada disso, gente. Dói pra cacete. Você vai chorar. Você pode... Gente, dói. Depois você pode até se acostumar. Porque depois que eu fiz essa primeira vez, eu fiz outras vezes. Então, né? Foi uma coisa mais... Uma coisa mais boa. Mas, gente, na primeira vez vai doer pra caramba. Você vai chorar. Você vai falar, tira, tira, tira. Mas, quando você fala, tira, pensa. Não, tem que aguentar. Aí você vai falar, coloca. Porque, gente, vocês têm que aguentar de qualquer jeito. A não ser que vocês não queiram ali na hora. Mas, gente, se vocês estão com vontade, não acaba por causa da dor, não. Vai com tudo que vai dar certo. Então, gente, eu peço até desculpa pela minha... Por eu ficar tão exaltado assim com essas coisas, gente. Porque é uma coisa que podia ter sido melhor e não foi melhor, gente. Então, quem já teve essa experiência sabe como eu tô me sentindo, então. Mas foi uma coisa ruim e uma coisa boa ao mesmo tempo, gente. Porque foi uma coisa ruim pela experiência. Uma coisa boa porque eu tô compartilhando com vocês. Então, é conteúdo pro canal e é isso, gente. Eu peço desculpa também pelo... Vocês estão conseguindo ouvir? Tem uma música lá fora, na rua, gente. Porque vocês, às vezes, não têm um pouco de noção, sabe? Então, não sabem que eu tô gravando. Mas, enfim, gente, não liga. É isso. O vídeo de hoje foi esse, gente. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Porque, como eu falei, tá tendo vídeo toda semana. Então, vocês não podem perder nenhum. Me seguem nas redes sociais que vai estar aqui embaixo. Porque eu interajo bastante com vocês lá. Eu posto story todo dia. Então, eu faço algumas perguntas com vocês, algumas coisas. E, mais pra frente, vai ter vídeo que vai depender da opinião de vocês. Então, eu preciso que vocês me sigam lá. Interajam comigo lá. Não esquece de curtir bastante aqui, gente. Porque o próximo vídeo vai ser com o meu namorado. Mas, eu vou liberar o vídeo. Quando atingir 40 likes aqui, eu libero o vídeo pra vocês com o meu namorado. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, quiserem ver o vídeo, deixa bastante like aqui, comenta e compartilha bastante, gente. Porque, quando vocês compartilham, outras pessoas passam a me conhecer e seguir o canal também. Então, o canal vai crescendo e eu preciso da ajuda de vocês, ok? Então, é isso, gente. O vídeo foi esse. Um beijinho do Lia e até a próxima. Um beijinho do Lia e até a próxima.